Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 5, que fala sobre o triunfo da fé, sobre as incertezas da vida. Vamos estar orando, dando início à nossa lição de hoje. Senhor Deus e Pai, estamos aqui para te agradecer por esse momento de estudo, que tu possa estar nos dando sabedoria e dando entendimento da tua palavra. Senhor, abençoe cada família, cada lar que nesse momento está estudando, Senhor Deus, aprendendo mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Lembrando que hoje estamos tendo o nosso último estudo do ano de 2020. Nós estaremos estudando o livro de Abacuque. Abacuque, como Jó, tinha dificuldade em compreender a justiça de Deus em um mundo cheio de injustiças. Como nós também, né? Vivemos num mundo em que constantemente estamos nos perguntando. Senhor, o que está acontecendo? Tanta coisa errada que a gente está contemplando a cada dia. Ao ver o modo em que os perversos prosperam, Abacuque pede a Deus que condenem os ímpios. Esta é uma visão do livro de Abacuque. Ele ficava incomodado com tudo que estava acontecendo e que sabia que ele queria uma resposta de Deus imediato, mas Deus, na realidade, sabemos que tem a resposta no momento certo. E ele não compreendia isso. Abacuque estava clamando a Deus por causa das injustiças sociais, pois ele via a opressão dos fortes sobre os fracos, dos ricos sobre os pobres, dos reis sobre os súditos. A destruição e a violência era algo aferido diariamente pelo profeta. Porém, ele não entendia por que Deus deixava os homens se lançarem às suas maldades. A preocupação do profeta é a mesma de alguns religiosos e bons cidadãos em nossos dias. Por que tanta violência em nossos dias? Por que tanta morte, opressão, suborno e etc? Por que os inocentes sofrem? Quantos de nós nos deparamos fazendo essa pergunta? Nos fazendo a nós mesmos e a Deus. Por que tanta coisa acontecendo? O livro de Abacuque possui apenas três capítulos e faz parte do Velho Testamento. Ele foi escrito por volta de 625 e 587 anos antes de Cristo. Pouco se sabe sobre quem teria registrado tais acontecimentos. E a autoria é atribuída tradicionalmente ao próprio profeta. Abacuque viveu na mesma época que viveram Naum e Sofonias. Foi nesse tempo, no ano 612 a.C., que os babilônios derrotaram Assírios e se tornaram o império mais poderoso do mundo. O profeta vê o perigo que o seu povo corre e não entende como é que Deus pode tolerar os babilônios, um povo mau e cruel. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel e que o profeta espere com paciência, confiando na justiça divina. Os maus serão castigados e aqueles que são fiéis a Deus viverão. O livro termina com uma oração em forma de salmo em que Abacuque louva a grandeza de Deus e, ao mesmo tempo, mostra a sua fé nele. Há indícios que teria amado profundamente seu povo e procurou trazê-los para junto de si, sempre consolando e amparando-os. Inclusive, alguns rabinos associam seu nome à palavra que no hebraico significa abraço, pois Abacuque seria um nome em comum e aparece somente duas vezes no Velho Testamento. Lá no capítulo 1 de Abacuque, fala sobre a iniguidade de Judá. Nesta primeira parte, o profeta pergunta a Deus até quando ele vai continuar a ver os pecados da nação de Judá. Ele expõe o que está havendo e que entristece profundamente seu coração. Violência, injustiça, maldade, opressão, discussões, brigas, conflitos ao seu redor, tanto no meio do povo como na liderança política da nação. Ele reclama que a justiça não é praticada e a lei não é aplicada corretamente. Todos distorcem a justiça para seu próprio benefício. Há ganância e extorsão. Até sacerdotes e profetas estão desviados dos mandamentos do Senhor e fazem o povo caminhar erradamente. muito provavelmente era o espelho daquela sociedade durante os últimos anos do reino de Judá, no reinado de Joaquim, que a Bíblia diz ter praticado o mal aos olhos do Senhor. Esse quadro descrito pelo profeta é compatível com a atitude dessa sociedade e deixo o governante descrito lá em Jeremias, no capítulo 2, versículo 8, 11, Jeremias 4, 22, Jeremias 5, 1. É o que nós também podemos evidenciar nos nossos dias atuais, que é narrado aqui em Abacuque, quando ele fala das violências, injustiça, maldade, opressão. Tudo isso é o que vivemos também nos dias atuais, evidenciando toda essa situação e fazendo as mesmas perguntas a Deus também. O profeta dá uma descrição dos caldeus, que era um povo cruel, com um exército tão numeroso, que ocupa a amplitude da terra e avança como o vento do deserto. À força, eles tomam posse das casas que não são suas. Os caldeus inspiram pavor e eles criam a sua própria justiça. Zombam dos governantes e das cidades fortificadas e das outras nações, pois eles constroem obras do cerco como nenhum outro povo e, dessa maneira, conquistam o que querem. Eles não creem em Deus. Lá em Abacuque 1, de 12 a 17, há intercessão do profeta. O profeta está num dilema e pergunta se Deus é santo, por que permite tamanha atrocidade? não só com o seu povo, mas com os outros povos, que os caldeus matam sem piedade. Ele os compara a um pescador que pesca outras nações de arrastão com uma rede tão grande e o número de pessoas que eles levam para a sua terra como cativos. Esses povos prisioneiros são aos olhos do profeta como peixes do mar ou répteis, sem um líder, sem um defensor, sem alguém que fale por eles. O que o profeta está narrando aqui está lá em Abacuque 1, 17, que fala Por ventura, por isso esvaziará a sua rede e não terá piedade de matar as nações continuamente? O Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, oh rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele reconhece que o Senhor escolheu os caldeus para exercerem a disciplina sobre o seu povo, mas este ainda é o seu povo. Ele diz Não morremos como uma maneira de afirmar a sua fé que mesmo debaixo de tanto sofrimento o Senhor ainda é capaz de livrá-los. Ele não os destruirá por completo. Então, Abacuque fala Apesar de tudo eu sei que Deus nos dará o livramento. No capítulo 2 Deus começa a resposta, dá a resposta para Abacuque. Lá no capítulo 2, 1 ele fala Por-me-ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza, sobre a muralha e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa. Ele diz que ele está se queixando a Deus, que ele quer uma resposta de Deus e ele se coloca em uma posição que nós podemos ver que é uma posição de vigia. Ele diz que ele vai se colocar numa muralha, que nós podemos observar que é um lugar que talvez ele se sentisse mais seguro, confiante, e podemos ver também que talvez o profeta ficasse sobre a muralha observando o horizonte para ver se o inimigo já estava vindo ou talvez fosse um lugar onde podia falar mais livremente com Deus sem que outros ouvissem. o que podemos dizer é que torre de vigia ou posto de sentinela significa que ele estava atento à voz do Senhor e esperaria pela sua resposta pois tinha certeza que sua oração seria ouvida. É o que nós muitas vezes fazemos. Nós podemos pedir a Deus orar e esperar porque temos certeza que Deus um dia ouvirá a nossa oração. Não importa o tempo mas temos certeza que Deus ouvirá a nossa oração. Abacuque obteve resposta de Deus Deus ordena que ele a escrevesse sobre a tábua a mensagem para que as pessoas pudessem ler lá no versículo 2 as tábuas utilizadas eram tijolos de argila finos como tábuas ou ardósia elas eram utilizadas na Babilônia porque a visão deveria ser transcrita sobre tábuas porque precisava ficar registrada sobre algo duradouro como testemunho vivo para um tempo futuro. A primeira resposta de Deus é sobre o tempo em que Deus haveria de cumprir a visão dada a Abacuque que tá lá em Abacuque 1,2 e 2,3 a visão que Deus concedeu a Abacuque ou seja o peso do Senhor acerca de Judá haveria de ser no tempo determinado por Deus e com isso o profeta não precisava preocupar-se pois a profecia seria cumprida a seu tempo. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito para a nossa vida ele tem um propósito para o povo para o seu povo para a sua igreja o Senhor pronuncia cinco Ais contra a perversa idólatra Babilônia o Ai era uma palavra de lamento por uma tragédia acometida e na literatura profética indica o juízo do Senhor contra pessoas ou grupo de pessoas a Babilônia é acusada de idolatria corrupção e violência sua riqueza foi adquirida por meio de roubo e da violência é dito que do mesmo modo como ele saqueou as nações também seria o que? saqueada Deus dando a resposta né dando a Abacu aquilo que ele estava esperando há muito tempo que não ia prevalecer o que? a injustiça no capítulo 3 a oração de Abacu sua oração é uma forma de cântico não só descrevendo a revelação de Deus vindo em sua majestade trazendo o seu juízo sobre o seu povo e sobre os seus inimigos como afirmando sua fé nele até que toda a sua vontade se cumpra o seu problema não desapareceu e suas dúvidas não foram de todo eliminadas mas agora sua confiança na sabedoria e na justiça do Senhor havia sido renovada agora Abacu que estava pronto para enfrentar os problemas confiantes na justiça fidelidade e misericórdia do Senhor lá no versículo 16 e 19 não temos direito de questionar a Deus ou seu modo de agir porém podemos apresentar as nossas dúvidas inquietações humildade e temor há muitas coisas que não conseguiremos compreender ou até mesmo concordar amados irmãos nós estamos chegando o momento da nossa conclusão e eu queria deixar para os irmãos o testemunho que antes de eu gravar esse estudo eu passei por situações também de perguntar a Deus o porquê antes um pouco antes de gravar esse estudo para vocês eu estava passando por um processo de seleção para doutorado eu não comentei nada porque eu fiz esse processo por exemplo foi para eu poder fazer um anteprojeto eu teria que levar um tempo mas eu fui convidada me falaram ah Regina vamos fazer uma uma apresentação de um anteprojeto para um doutorado e só que é até o dia tal então tinha tipo três dias para apresentar meu anteprojeto eu falei eu vou aceitar esse desafio porque eu gosto de desafio em dois dias eu fiz o anteprojeto tinha um doutor que eu tinha pedido a carta a ele da minha área de apresentação e ele chegou para mim e falou Regina para você fazer o anteprojeto você tem que ter é uma uma um tempo para pensar para discorrer eu falei sim professor com certeza mas eu não vou ter esse tempo não em dois dias eu vou fazer meu anteprojeto fiz meu anteprojeto e toda a documentação tudo rápido e encaminhei para a seleção do doutorado e encaminhei orei pedi a Deus se fosse da vontade dele até porque eu não não estava me preparando com Deus para essa situação e aí foi marcado a foi marcada a minha entrevista né depois tudo pronto consegui em cima da hora mandar tudo foi marcada a minha entrevista na minha entrevista as doutoras me massacraram dizendo que meu anteprojeto não estava dentro dos objetivos da linha de pesquisa que era do doutorado que eu estava submetendo né o meu anteprojeto e aí começaram né a me detonar na entrevista aí eu falei tá bom e eu fui explicando né eu fui explicando dizendo qual era o meu objetivo do anteprojeto porque que eu havia escrito isso aqui mas me detonar tá bom e eu cheguei e falei assim seria a última palavra de vocês sim então tá agradeci e saí né da entrevista porque foi online não participei da segunda segundo processo que uma hora da tarde seria a prova de línguas não participei porque pra mim já estava reprovada passado dois dias eu recebo um e-mail e para minha surpresa estava assim você foi aprovada para o doutorado e quando eu li eu falei não sou eu não sou eu porque eu fui detonada na entrevista não sou eu mandaram para a pessoa errada e o que que eu fiz eu peguei aquele e-mail e encaminhei a resposta dizendo que o e-mail veio por engano até porque na entrevista eu havia citado um autor e uma das entrevistadoras né disse que para eu poder citar aquele entrevistador eu teria que fazer um ano de faculdade para entender quem era aquele autor que eu citei perguntou se eu conhecia eu falei que não conhecia mas eu citei no meu texto e que eu estaria conhecendo quando fosse fazer o doutorado e ela chegou para mim e falou que não que para eu citar eu teria que conhecer muito bem etc e tal tá e aí no meu e-mail eu coloquei que eu não que veio errado que não seria eu que talvez estaria tirando a chance de uma outra pessoa que eu não aceitaria aquela parte né daquele e-mail porque seria injustiça talvez veio errado nome errado encaminhei para minha surpresa no dia seguinte a responsável pelo doutorado me liga às 10 horas da manhã dizendo que não era erro e que elas não poderiam ter falado para mim aquilo no dia da entrevista porque teriam três avaliações não eram só elas e que quando ela fez todo esse processo ela se interessou pelo meu projeto ela era a coordenadora em geral e que ela estaria pegando comigo esse meu projeto que ela gostou do meu tema etc e tal e eu falei para ela que eu encaminhei o e-mail porque não seria justo se eu não encaminhasse aquele e-mail porque eu poderia estar tirando a vaga de uma outra pessoa e ela falou para mim que nunca havia recebido um e-mail como aquele e que o meu comportamento né a minha atitude foi uma atitude ímpar que ela nunca viu uma atitude dessa e eu falei para ela lá no e-mail tinha colocado eu não conheço o autor tal que eu não vou citar aqui mas eu estou encaminhando porque eu conheço sim um Deus de justiça e é esse Deus que me faz neste momento está encaminhando esse e-mail para que a justiça seja feita para aqueles que realmente aquele que realmente passou esteja aqui no meu lugar e ela me ligou e se retratou em relação às entrevistadoras né que fizeram a minha entrevista e ela falou você não ficará com elas você ficará comigo para eu acompanhar você no seu doutorado eu falei eu não fiz a prova de línguas porque para mim eu já estaria reprovada aí ela falou não eu estou mandando é marcar uma outra prova de língua para você então no dia seguinte 10 horas da manhã foi marcado eu fiz a prova de línguas e passei também para o doutorado bem isto foi uma outra situação então a gente vê que Deus né ele vai nos mostrando a necessidade de sermos o que testemunha deles dele onde quer que estejamos em qualquer situação imagina se eu aceito um e-mail o qual poderia não ser meu né ser de outra pessoa e eu desconsiderasse e não me colocasse diante da verdade diante de uma justiça né e aí eu achei que na realidade independente de qualquer situação Deus Deus é Deus a justiça vem de Deus Deus ele dá a resposta no momento né que ele quer às vezes nós nos sentimos derrotados nós nos sentimos injustiçados depois de duas semanas eu tive uma outra resposta da minha instituição o qual já vinha sendo perseguida por um professor e é assim já tem algum tempo da parte de justiça de calúnia etc e tal e eu estou pedindo a Deus eu pedi Deus que já tem um ano e Deus está agindo Deus está no controle nós devemos em qualquer momento da nossa vida estar diante do Senhor colocando nossa situação tudo o que acontece na nossa vida diante de Deus eu não sei se eu vou eu tenho até o dia 10 de janeiro para confirmar esse doutorado eu coloquei nesse monte do Senhor eu coloquei nesse monte do Senhor ele estará dando a resposta final é o que que nós temos que ver que há situações de maldade injustiça e sofrimento para os quais nós não temos explicações racionais embora não consigamos compreender muitas coisas do modo de Deus agir precisamos confiar na sua providência e governo no final precisamos dizer como Abacuque ainda que tudo pareça tenebroso ao nosso redor todavia colocamos no Senhor nossa confiança e dependência o Deus apresentado por Abacuque no capítulo 1 12 e 17 no versículo 12 e 17 diz que Deus é eterno que Deus é santo Deus é rocha Deus é cura é justo uniciente unipotente que Deus espetacular a noção a noção correta de Deus está na Bíblia esse é o nosso Deus esse é o nosso Deus que Deus possa estar nos abençoando possamos estar obedecendo a palavra do Senhor para todos 2021 de muita paz de comunhão com Deus que Deus possa abençoar cada família nos dando a consciência nos dando a capacidade de entender a sua vontade em nossa vida irmãos fiquem todos na paz que Deus abençoe a nossa nação amém fiquem na paz